Olá você, estou de volta mais uma vez com o judô fora do dojo. As estratégias do judô utilizadas na vida pessoal e profissional. Lá no início, no nosso primeiro vídeo, nós ensinamos você, ou nós demos uma dica para você se organizar. Você se lembra? Você colocava uma mensagem no seu celular, no seu despertador, que dizia, você está produzindo ou se ocupando? Sabemos que nós passamos muitas horas do dia nos ocupando sem produzir. Que tal você cobrar de você mesmo? Você sabe que você é muito criterioso. No início, essa mensagem vai te dar uma alerta. Depois de um tempo, você vai perceber o tanto que você vai produzir. Esse foi o nosso primeiro vídeo. No nosso décimo sexto vídeo, nós falamos sobre um princípio do judô, que era o mínimo de esforço ou com o máximo de eficiência. Ou o máximo de eficiência com o mínimo de esforço. Essa ordem não se altera o resultado. Mas isso não quer dizer que você não precise trabalhar. Não é isso. É para você não gastar energia à toa. Que tal você se organizar? Professor Jigoro Kano, quando ele estudou diversas filosofias orientais, diversas artes marciais, ele buscou princípios que te ajudassem na sua vida, como judoka, para melhorar suas técnicas e na sua vida pessoal. E esse princípio, o Senroku Zenyô, ele traz para você que se você der um foco em tudo que você quiser que se desenvolva, isso vai acontecer da melhor forma. Você não está se organizando? Por quê? Você não pratica judô? Ah, não pratica ainda? Então vem, procura uma academia. Faz contato com a gente que nós vamos indicar para você. Ao seu filho. Ah, é para o seu filho? Faz contato que nós vamos indicar uma academia para você. Se você nos acompanhar no Facebook, no YouTube ou no Instagram, você vai perceber que você vai melhorar dia após dia. Segue a gente. O nosso telefone vai estar lá. Faz contato. Vou falar mais um pouquinho sobre o judô fora do dojo. Mas agora, eu vim aqui apresentar para vocês um livro Judô, a educação para todos. Esse livro é de uma pessoa sensacional. De um sensei que nós temos que tirar o chapéu. O nome dele é Paulo Duarte. O sensei Paulo Duarte é teólogo, ele é professor de judô, kodansha e também terapeuta quântico. O sensei traz no seu livro uma forma muito diferente de se falar de se falar sobre o judô. Faço alusão aqui ao capítulo número 6. De que forma a filosofia do judô contribui para a prática da vida? Será que tem alguma coisa a ver com o judô fora do dojo? Está aqui o livro do sensei Paulo Duarte, uma pessoa que teria todos os motivos do mundo para desistir, para não praticar o judô. Conheço poucas pessoas que têm essa perseverança, que têm essa resiliência. Quer conhecê-lo? Olha aqui, judô fora do dojo é autoconhecimento. e aí dar um um O que é isso?